Vamos observar aqui os números da Santos Brasil participações referentes a 31.03.2024, um T24, começando aqui pela base anual, do um T23 para um T24, a receita subiu 51,1%, de R$ 426.940 para R$ 645.187, um ganho de R$ 218.246, lucro bruto subiu 107%, lucro operacional cresceu 172%, resultado antes dos tributos sobre o lucro mais 215,8%, e o lucro do período cresceu 222%, de R$ 45.861 para R$ 147.772, um ganho de R$ 101.911, margem bruta cresceu 15 pontos percentuais de 40,6% para 55,6%, margem operacional mais 17,66pp e a margem líquida mais 12,16 pontos percentuais de 10,74% para 22,9%. Números bons aqui na base anual. Aqui na base trimestral sequencial 4T23 para um T24, a receita caiu 3,3%, de R$ 667.000 para R$ 645.000. Lucro bruto reduziu 10%, lucro operacional menos 21,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 25,6% e o lucro do período menos 34,3% de R$ 225.000 para R$ 147.772, redução de R$ 77.233, A margem bruta caiu 4,19 pontos percentuais, margem operacional menos 9,24pp e a margem líquida recuou 10,8 pontos percentuais de 33,73% para 22,9%. Então aqui variações negativas apesar de números positivos, o que não favorece muito o valor das ações, apesar de números bons e positivos. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 51% e os custos aumentaram 12,9%, menos 32.642 de aumento aqui, com isso fechou com um lucro bruto 107% maior, de R$ 173.366 para R$ 358.969, um ganho de R$ 185.603, graças ao aumento de receita bem expressivo. As despesas receitas operacionais aumentaram 29,7%, um saldo aqui negativo de despesas de menos R$ 79.000 para menos R$ 102.530, aumento de menos R$ 23.456, com isso fechou um lucro operacional 172% maior, de R$ 94.292 para R$ 256.439, aumento de R$ 162.147, crescimento. E as despesas financeiras, resultado financeiro líquido, elas aumentaram 30,1% aqui, despesas financeiras de menos R$ 22.278 para menos R$ 28.990, um aumento de menos R$ 6.712, com isso tudo aí, fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, 215% a mais aí, passou de R$ 72.000 para R$ 227.449, um ganho de R$ 155.435, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de R$ 45.861 para R$ 147.772, um ganho de R$ 222% ou R$ 101.911, números bons aqui, observando aí, de um T23 para um T24, mas vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante, porque eu particularmente acho a ação um pouquinho cara aí, lucro por ação um T24, 17 centavos, receita últimos 12 meses R$ 2.353.000, com lucro de R$ 606.215, margem 25,8%, margem líquida aqui últimos 12 meses. Tudo certo aqui, vamos ver aqui, lucro por ação últimos 12 meses R$ 0,70, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 12,11, com um PL de 17,26, um PL de últimos 12 meses, eu acho mais interessante, um PL abaixo de 10 para os padrões atuais da economia. E a ação já cresceu bastante, o valor da ação de um tempo para cá, então eu acho um pouquinho elevado esse PL aqui. E o PSR está em 4,45, um PSR muito elevado, na minha opinião, eu acho um PSR aí acima de 2, muito elevado, hein? Então, aqui eu acho que é um ponto de atenção aí, hein? Um PL aí mais elevado, acima da média do mercado, pode comprometer o crescimento do valor das ações, e em caso aí de resultados que não agradam muito o mercado, pode trazer uma correção aí um pouco mais acentuada, um pouco mais brusca, né? Vamos ver aqui então, valor patrimonial para a ação R$ 2,57, estamos pagando em 371,7% a mais, estamos pagando aqui R$ 12,11 por uma ação que vale R$ 2,57, de acordo com o valor patrimonial para a ação. Múltiplo aqui em PVP, 4,72 vezes, hein? Então, com base aí no PVP, PSR e PL, eu acho que esse indicador está em uma faixa aí super premium, hein? Bem acima aí da média do mercado, então eu acho que a ação está um pouquinho cara, com base nesses indicadores aqui, apesar dos bons resultados, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 27,3%, um retorno muito bom acima de 15%, patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação positiva aqui, R$ 1.474, capital social realizado, número de ações não teve alteração aqui, do 4T23 para um T24, valor de mercado R$ 10.465.000 com dividendos de 4,4% nos últimos 12 meses. Observando aqui, alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 91.792, com resultado operacional últimos 12 meses de R$ 941.225, está bem baixinho aqui, 0,1%, e pelo patrimônio líquido está em 4,1%, considerando dívida líquida de R$ 91.792, com patrimônio líquido de R$ 2.218.000. Tudo certo por aqui. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 9,21, com base na cotação 12 e 11, um ganho de R$ 2,90, ou 31,5% a mais. Um ano antes valiam R$ 9,81, um ganho de R$ 2,30, ou 23,4%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 7,47, fecharam um ano valendo R$ 9,37, um ganho de R$ 1,90, ou 25,4% a mais. Então, de um ano para cá, elas acumulam alta de 23,4%, observando aqui a DRE resumida. A receita subiu 51,1%, lucro bruto cresceu 107%, lucro operacional subiu 172%, e o lucro cresceu 222%. Vemos aqui crescimentos expressivos também, porém, olha aqui nos indicadores, observando a média do mercado, ela está com indicadores aí numa faixa super premium, bem acima da média do mercado. Vamos ver aqui, então, o gráfico no comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro, R$ 9,21, e foi só galopando aí o ano todo, né? As máximas aqui nos R$ 14,00, hein? Vamos ver aqui, então, mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 18,8% de 426.940 para 507.252, e o lucro cresceu 105,8% de 45.861 para 94.399, margem 10,7 para 18,6%. Aqui no 3T23, a receita cresceu 5,2% para 533.694, e o lucro subiu 47,3% para 139.000, margem 26,1%. E aqui no 4T23, a receita subiu 25% para 667.000, e o lucro cresceu 61,8% para 225.000, margem muito boa aqui também, 33,7%. E aí já observamos aqui no 1T24, hein? Então, olha aqui na receita, uma possível desaceleração aí. Desde que ela continue entregando bons números, receita e bons lucros, ela pode continuar trabalhando aí numa faixa super premium de indicadores, né? Mas tem que manter a performance, então, porque eu acho que está um pouquinho caro com base nesses indicadores aqui, apesar dos números bons, hein? Mais variações negativas aqui. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.